Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Academia de Piano e hoje eu quero dar mais um exemplo pra vocês, gente, de ligadura, né? Mais uma aulinha aí sobre partitura, tá? Muito importante esse tema, né? Nunca é demais falar sobre partitura, é um dos principais recursos que nós pianistas temos, né? Então a gente tem que estar sempre antenado aí, sempre praticar bastante, né? Pra não ter dúvida mesmo, tá? E hoje, gente, é o seguinte, eu tô com essa partitura aqui, ó, do Aladim, é a música O Mundo Ideal, tá? É uma música muito bonita, eu sugiro que vocês aprendam ela. Tem uma aula no curso, eu só preciso revisar se essa aula ainda tá pública lá ou se eu preciso colocar ela pública novamente, que tinha dado um probleminha, agora eu não tô lembrado se ela tá pública lá, mas eu vou dar uma olhada. É uma música muito bonita, tá? Gente, é o seguinte, vejam que aqui ela não tem nenhum acidente, né? A princípio, mais pra frente vai começar a aparecer, mas ela está na tonalidade de Dó Maior, tá bom? Então, a gente supõe que todas as teclas que a gente vai tocar serão teclas brancas. É lógico que no decorrer da música pode ter acidentes como acontece nessa música, tá? Mas aqui, gente, a situação é a seguinte, ó, vejam que nós temos algumas ligaduras aqui, ó, e eu quero trazer mais um exemplo pra vocês de ligadura, tá? Então, olha só, se eu for solfejar isso aqui, ó, como que vai ficar, ó? Assim que eu toco essa nota, eu vou segurar ela durante o tempo dela, mas somando, né, o tempo dessa mínima aqui. Então, no caso, o conjunto dessas duas figuras aqui vai valer 2,5, 2,5, tá? Por quê? Porque essa colcheia aqui vale 1,5. Então, a gente está pegando 1,5 e somando com 2, com mais 2 tempos, tá bom? Então, essa somatória aqui, ó, essa ligadura vai dar 2,5. Então, como que a gente solfejaria só a mínima? Ó, vou contar e vou solfejar só a mínima. 3, 4 e tá... 2 tempos, certo? Como a gente vai ter uma colcheia? Tá... Vai ter meio tempo aí, então, ó... Tá, 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 tá... Tá, 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 tá... O primeiro tá é essa figura. Tá... E os dois A que eu estou forçando aqui com a boca para vocês entenderem, é essa mínima aqui, ó... Tá, 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 tá... E aqui acontece a mesma coisa, ó... Tá, 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 tá... Tá bom? Então, sempre quando vocês visualizarem essa situação, pensem nessa aula de hoje, gravem essa aula na cabeça de vocês, que vai ser muito útil, tá? No decorrer da música, gente, vai ter, ó, situações igual a essa aqui, ó... Olha só... Aqui a gente tem meio tempo mais meio tempo. A gente vai somar, vai dar um tempo, tá? Então, é só a gente ir fazendo a sominha que não tem erro. Eu vou trazer ainda mais aulas sobre ligadura e partitura em geral, tá bom? É só mais um reforço aí que eu estou trazendo para vocês, para ajudar vocês. Beleza, pessoal? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.